E na noite de ontem, o prefeito Paulo Serra reabriu uma das piscinas do Complexo Esportivo Pedro Della Antônia. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. Após uma soma de esforços para a manutenção, a piscina semiolímpica do Complexo Esportivo Pedro Della Antônia em Santo André foi reaberta e olha, a criançada aprovou e muito o novo equipamento. E não é à toa a tamanha festa que reuniu, além da criançada, pais e familiares que acompanharam de perto a reabertura do equipamento. O local, que estava fechado por conta da má conservação e falta de pagamento da gestão passada, foi vistoriado pelo prefeito da cidade e pela empresa Nado Azul, que realizou parceria com a prefeitura. É uma piscina semiolímpica que faz o treinamento de mais de 150 crianças na cidade, que tem capacidade para chegar até 300 crianças e que estava fechada desde novembro por falta pura de manutenção. Não tinha contrato, tem dívidas. Como a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde? Com parcerias com a iniciativa privada. Então, juntamos aí toda a boa vontade, a determinação da nossa equipe, nosso secretário de esporte, doutor Marcelo, que está aqui, e de toda a equipe dele, em parceria com a iniciativa privada, o pessoal do Nado Azul e outros pais que se reuniram também conosco e colocamos a piscina para funcionar. Entre as melhorias estão as manutenções realizadas nas tubulações e em todas as estruturas. Paulo Serra também destacou a revitalização que ocorre no estádio Bruno José Daniel. O estádio já está passando por o processo da iluminação, o retorno da iluminação, que há mais de quatro anos está sem, já estão lá as torres instaladas. Vai ser um outro equipamento esportivo que nós vamos devolver para a cidade. Pouco a pouco a gente vai colocando a casa em ordem, vai fazendo com que a cidade volte a funcionar, para ter essas boas notícias, ver a quantidade de famílias que trouxeram os filhos e que estão muito felizes pelo retorno dos treinamentos e o retorno das piscinas. A próxima manutenção deve ocorrer na piscina olímpica, que foi entregue pela gestão anterior com os azulejos descolados e sem o aquecimento funcionando. Cerca de 100 alunos do Grêmio Esportivo Santo André poderão treinar no local.